É triste aceitar que perdi seu amor querida Saber que você jogou fora os carinhos que eu dei Vejo outro homem que agora abraça seu corpo Beijando os teus lábios vermelhos que tanto beijei Nas minhas horas felizes apenas estou O preto que eu choro em silêncio com o seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida esse sonho me pude Para aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário, biquíni e bordo Ele me traz lembranças e arrasa comigo Pois pra meu castigo não sendo contigo não quero amor